Bom dia, sociedade! Hoje é segunda-feira e está aberta oficialmente a última semana do PowerFit e a mais difícil de todas, porque vai ser apertada por ser a última e porque eu vou viajar. E agora? Eu continuo filmando ou não continuo filmando? Deixe aqui nos comentários. Ai, como é bom estar de volta na terceira semana, muito mais firme, mais consistente, porém, com uma viagem para São Paulo. Socorro, Deus! São Paulo é meu terror. Tem os melhores restaurantes, a melhor culinária, mais opção. Hoje teve cardápio novo no PowerFit, então começo meu cafezinho da manhã com uma saladinha de frutas. Hoje o cardápio no PowerFit é específico e aí são três ovos inteiros, mas três claras só para o almoço, tá? Vou fazer uma super omelete. Não pode carne. É segunda sem carne, mais um litro de chá, mais dois litros de água. Olha que super omelete que eu tô fazendo. Coloquei alho poró, tomatinho, queijinho picado, mas o que? Cenoura, miami, miami, sal, pimenta do reino e cebola também. Olha que omelete bonita, rezando para a minha panela não me tombar, né? Porque de vez em quando... Ó, tô achando que vai rolar. Aí aqui tem arrozinho, que também tá no cardápio. E eu vou fazer rúcula e alface. Esse vai ser o almoço de hoje. Mais meio litro de chá. Já ia falar um litro, mas não, já foi meio. Agora mais meio. Assim eu bato a meta do dia. O desafio do dia, que é três... Um litro de chá, mais dois litros de água até as três. O chá até as três. A água pode ser o dia inteiro, tá? É... Eu só consigo tomar chazinho assim, manipulado, porque tem sabor. Porque se for chá normal, eu não consigo. Eu odeio chá. Aí esse é o chazinho PowerFit Detox, da Farmestética. A gente mandou manipular justamente pro PowerFit. Tá uma delícia. Ai, Deus! Eu tô muito nostálgica do... A gente fez um... A gente faz premiações toda semana lá no PowerFit. Aí nessa semana que passou, é uma t-shirt. E aí eu fiz um enigma, assim, uma pergunta. E as meninas tinham que acertar. A pergunta era... O que tem de errado no planner? E aí a resposta é uma só. Quem acertar essa resposta concorreria a t-shirt. Olha o tanto de gente que acertou. E aqui está o planner, olha. O que que tem de errado nesse planner? Vocês sabem? Hum... Vamos ver quem vai ganhar. Já falo a resposta. Vocês sabem o que tem de errado? Vou dar uma dica. O desafio PowerFit tem 18 dias, ok? O planner tem 21, ok? Encontre o erro. Um super enigma. Ninguém vai saber. Um litro de chá, foi. 5h16 da tarde, pré-treino. Daqui a pouquinho eu tô indo pra luta. E aí no cardápio de hoje tem... Foi aqui a de banana com mais um ovinho na alimentação. E aqui eu vou fazer um café que eu vou misturar com meia dose de whey. Fica uma delícia. Essa, em teoria, é a última semana do PowerFit. Se você tá aqui de paraquedas, eu criei um desafio de vida saudável no meu Instagram, junto com uma nutricionista, que se chama PowerFit, com o intuito de ser uma mudança pra mim. E aí como eu tenho muitas seguidoras, por que não colocar as seguidoras juntas? E nós estamos na terceira semana. A primeira semana tem vlog. Tá muito incrível, que é o início de tudo, assim, muito caótico. A segunda semana tem vlog também, já com comparativo do corpo, enfim. Se você quiser dar uma pausa e assistir os dois primeiros e depois voltar, fica à vontade. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários se, mesmo que o PowerFit acabe, vocês querem que eu continue vlogando, porque eu vou continuar minha rotina saudável, como eu estou fazendo, porque eu tenho um propósito anual. Então, assim, temos muito caminho pela frente. Mas, de fato, o PowerFit não acaba essa semana. Lembra que eu falei que tinha um enigma pra descobrir o que tinha de errado no planner? E era justamente isso. No planner tinha 21 quadrantes, mas o desafio são 18. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai fazer um extra que se chama PowerFit Turbo 3, que são três dias, assim, de foco total pra secar, 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 sabe? Tirar o estufamento, desinchar e etc. E aí a gente vai abrir ao público, mais uma vez, o PowerFit Turbo 3, mas ele é diferente do PowerFit Geralzão. E as meninas do PowerFit, automaticamente, já estão inseridas no Turbo 3. Então, teremos mais três dias pela frente. Aí o PowerFit mesmo acaba sexta-feira, os 18 dias. Aí fica, assim, sábado, domingo e segunda. Na terça-feira começa o PowerFit Turbo 3. Ou seja, nossa caminhada está só começando. Se você está no Turbo 3, comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você está na PowerFit também. Enfim, está muito legal. Eu acho que, ao mesmo tempo que vai dificultando, porque, por exemplo, o PowerFit está muito mais difícil essa semana, que é a última. Só que a gente já está mais, assim, adaptada. Então, eu sinto que o grau de dificuldade vai diminuindo, porque o corpo vai se acostumando. E a ideia do PowerFit sempre foi essa, uma mudança de hábito mesmo. Estou aqui na luta. Suadíssima, meu Deus. Está acabando, já. Faltam uns 10 minutos, mais ou menos. Bom, é um dia a sociedade. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio de 2023. E já são 9h30, eu já fui para o funcional, já limpei a casa inteira, tomei meu shot em jejum. Tomei quase 500ml de água, ainda não deu 500ml. E agora é só que eu vou tomar meu café. Hoje, no desafio PowerFit, o desafio do dia é zero carboidrato, socorro Deus, e suco detox. Então, é basicamente o que eu vou fazer. Tem um cardápio específico para o dia de hoje. Eu vou seguir esse cardápio e tudo certo. Dormi muito bem. Eu dormi um pouquinho tarde. Eu dormi 11 horas da noite. Não é o meu comum, né? Geralmente eu dormi 9h30. Mas é que ontem a gente foi na casa da minha sogra. Ah, tá. Ontem à noite eu nem filmei, por isso. A gente chegou da minha sogra tarde, aí eu fiz um ovo, assim, tipo uma crepioca fake. Porque ontem era sem carne, lembra? Aí eu fiz só com dois ovos. Eu não consegui bater mais um ovo, mais três. Claro, só que eu tava com sensação de satisfeita, sabe? Sei lá, tipo muito saciada. Então eu fiz só isso e fui dormir. Já era tarde, nem filmei nada. Apenas fui dormir para não perder mais tempo de sono. E hoje eu acordei 5h35, 5h40, basicamente. E é isso. Suquinho detox, ó. Delicioso. Porém, tava faltando a couve. Almocinho de hoje, no milagre. Porque, olha, meio-dia e 33. Primeira vez que eu como tão cedo. É sem carbo, né? Pode cenourinha. Então eu coloquei cenourinha, fiz um vinagrete e frango. Falta folhas. Mas eu não vou comprar folhas, porque eu vou viajar para São Paulo. E aí vai estragar tudo. Então eu vou comer assim mesmo. 4h16 da tarde. Eu vou tomar o café da tarde em alguns segundos. Tô só finalizando um vídeo que eu preciso finalizar. Ah, aí eu vou tomar meu whey junto com o café, que eu tô apaixonada. É muito bom, mas eu não deveria estar tomando café essa hora. Porém, eu vou. Não me imitem. Café da tarde de hoje vai ser o suquinho detox que tá no cardápio. É um suco flopado sem couve, né? Porque, enfim, tô sem couve. E eu vou fazer ovinho cozido, porque eu tô com muita preguiça de fazer qualquer tipo de coisa. Só vou comer o mais rápido possível e pronto. Ai, o ovo cozido. Se eu soubesse antes o que que esse ovo cozido me causaria. 9h da noite. Estamos levemente atrasados, mas o Marco só chegou agora. Aí eu fiz a môndega pra briscar mesmo, quando a gente conversa sobre o dia e tal. São almondiguinhas, almondeguinhas, sei lá como fala, grelhadas. Aqui tem um vinagretezinho e cebola em cima. Antes disso, eu comi dois ovos cozidos e depois eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que eu acho que tá acontecendo. Eu acho não, amiga. Eu tenho certeza. Lembra que na semana passada, no vlog passado, que inclusive se você não assistiu, tem mais dois vlogs. A primeira semana do Power Fit, quando eu comecei o desafio e minha rotina saudável. Tá bem legal e caótico, porque toda mudança, né, mexe muito com a gente. E a segunda semana tá bem legal também, porque eu já vi algumas diferenças no meu corpo. Mostrei o meu corpo antes e como é que tava até então em Power Fit. Então, pausa aqui e assiste os dois lá, caso você não tenha assistido, depois volta pra cá. Mas, na semana passada, teve um dia que era o dia do ovo e eu passei mal, né. Enfim, a gente achou que poderia ser alguma coisa e tal. Eu passei muito mal. E aí tá, tudo melhorou, passou e etc. E aí, hoje, eu invento de comer ovo cozido de novo. Cara, eu passei mal de novo com o ovo cozido. Chegamos à seguinte conclusão. A nutricionista disse que ela tem alguns pacientes, assim, mas é claro que é só um achismo. A gente precisa averiguar melhor que não se dão bem com o ovo cozido, né. A forma de preparo dele mesmo, tipo, o ovo mexido não dá nada, na crepioca não dá nada, o amelete não dá nada, mas com o ovo cozido passa mal. E foi o que aconteceu. Eu comi o ovo cozido e passei mal. Ou seja, o ovo cozido está proibido do cardápio de ser secato no Power Fit a partir de hoje. Já vai dar meio dia e eu só apareci agora porque agora que eu parei. Então, acordei, fui pro funcional. Foi legal, inclusive, muito legal. Eu tava meio morta, assim, ontem eu senti um baque de não consumir carbo, né. Porque o carbo me dá muita energia. Então, eu fiquei meio, sei lá, meio fraca hoje. É verdade. Nossa, eu sem carboidrato não sou ninguém. A gente sabe que o carboidrato não é um vilão. A gente coloca esses desafios por ser um desafio mesmo pra você entender como o seu corpo vai reagir. Eu não reagi bem. Não gostei do carbo. Ou seja, se hoje eu fosse entrar em alguma coisa, sei lá, uma dieta cetogênica, por exemplo, eu acho que eu não entraria porque eu fiquei arrasada. Mas também é uma condição que eu posso criar no meu corpo. Não sabemos se foi só um dia ou mais, enfim. Mas o zero carbo, assim, foi, nossa, morgação total na minha vida. Hoje no desafio Power Fit nós temos um cardápio que é mais pastoso. É o antepenúltimo dia, né. Por isso que fica mais intenso esses últimos dias. Então é sopinha, vitamina, etc. Eu ainda não fiz nada. Eu só tomei açúcar com whey. Que açúcar com whey, Letícia. Que açúcar. Eu quis dizer café com whey que eu tomei lá no Sofit. Delicioso, por sinal. Amo. Faz aí na sua casa. Hoje, então, vou fazer agora a vitamina e depois eu vou fazer o almoço. Já são meio-dia. Foi quase um jejum. Sem pretensão. Mas é que eu tinha que fazer muitas coisas hoje porque amanhã eu vou viajar. Então eu tinha que ir nas marcas que eu divulgo, verluquinhos, etc. Fui resolver um suporte menos de ferida Helena. Mas vai dar tudo certo. Hoje, como a dieta é mais pastosa, tem uma receitinha de vitamina muito legal. São oito morangos. Esse moranguinho aqui já tá congelado. O Marcos comprou na feira. Uma banana, um scoop de whey e leite. Acho que vai ficar top. Um super café da manhã, né. Ó. Laiane, você está de parabéns. Essa vitamina de morango, uma das mais gostosas que eu já tomei na minha vida. Tem gostinho de infância, façam. Juro, faz essa vitamina aí na sua casa. Esse caldinho ficou magnífico. Amei a receita. Olha. Tá focado na frida. Mas tudo bem. Ela é tão maravilhosa quanto caldinho. Delícia. São seis e dois. Dezoito horas e dois minutos. Desde a última vez que eu comi o creminho, que ficou incrível, gente. Sério, façam. Ficou muito gostoso. Creminho de mandioca. Eu só tomei um Yopro. E fiquei na correria louca de arrumar mala pra viagem de amanhã. E agora eu tô indo em um evento. Há um evento, sei lá. Sei que ela vai ter comida japonesa. Então, talvez eu saia do desafio do dia. Do pastoso pra comer japonês. Porque senão, cara, eu vou ficar com muita fome. Enfim. Eu vou ver e aviso vocês. Conto pra vocês. Olha. O evento em si foi tranquilo. Eu tive pouco... Eu tive zero deslize, na verdade. Eu tive deslize no quesito do desafio do dia. Porque o desafio do dia era a dieta pastosa. Quando eu cheguei lá, tinha japonês, tinha frios. Então, eu saí da dieta pastosa, mas eu comi muito pouco. Comi sashimi, algumas peças de japonês sem shoyu. Não comi nenhum embutido, assim, tipo ramon, presunto, etc. Eu peguei alguns queijinhos e comi muita uva. Que tinha muita uva lá. Então, eu arrasei. Não bebi. Só bebi água, ó. Nota 10. São 9h45 da noite. Olha o orgulho do Power Fit. Chegando em casa, esquentando meu creminho de empim. Nossa, olha. Vou te falar. Tenta dor. Mas hoje foi tranquilo, até. Eu comi uns japinhas, umas uvas. E é isso. Irmão, amor. Vamos assistir o que agora, amor? Masterchef. Masterchef. Amanhã eu tô onde, amor? A gente já tá sofrendo por antecipação. Mas, enfim, faz parte da vida, né? Pensa num casal que sofre de ficar distante. Eu e Marcos. Nossa, a gente entra num sofrimento sem fim, né? E aí, não tá sendo diferente. Porque eu vou pra São Paulo, eu vou morrer de saudade do meu amor. Principalmente dele cozinhando pra mim. Bom dia. Quinta-feira. 10h35 da noite. E essa é a minha refeição desde aquela hora da tapioca. Vocês têm noção, cara? Não tem noção, porque não apareceu tapioca nenhuma na minha filmagem. Gente, eu não sei onde foi parar a tapioca filmada. Deve ter ido parar no mesmo lugar onde parou a da minha barriga, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eu filmei uma tapioca. Basicamente, a gente encontrou uma padaria, eu pedi uma tapioca que tava horrorosa, muito ruim. Tava muito queijo, enfim. Passei mal depois. Passei, né? Sou intolerante de lactose. Mas era o que tinha pra escolher. Eu fiquei horas e horas e horas e horas e horas sem comer. Bem-vinda à minha rotina em São Paulo. É por isso que eu fico assim, ai meu Deus, acredito que eu tenho que ir pra São Paulo. Porque é tenso. Mas pelo menos eu não falhei. Fui num evento, tinha um monte de coisa. Eu comi nada. Bebi água, ponto. Aí agora eu pedi um espetinho de carne, dois na verdade, com vinagrete. Vou comer que eu tô. Ai, eu não consigo nem conversar. Depois a gente conversa. O meu nível de cansaço, tá? E eu paguei R$56,00 em dois espetinhos. Não tem a menor condição. Venham morar em Vitória. É muito mais barato. Agora sim eu tenho condição de falar alguma coisa que nesse vlog... Meu Deus, gente. Vamos lá. Cheguei. Chegamos, né? Eu e o João. Ai. Chegamos em São Paulo por volta de... Ai, quase três horas da tarde. Vou, atrasou muito. Nisso eu só tinha tomado café da manhã. Que eu comi aquilo que eu mostrei pra vocês. Que foi um toast com dois ovos mexidos, né? E café. Não tomei proteína, nada, nada, nada. Se arrependimento matasse, eu estaria morta. Ai, não conseguimos almoçar porque eu vou atrás do horrores. Então a gente passou o horário de almoço dentro da aeronave. Ai, dentro da aeronave eles serviram um... Tipo um chips de batata doce. Assim, sabe? Assado. Bem gostosinho. Sem glúteos, sem lactose, sem nada. Ai eu comi e tomei água. Antes de sair de casa eu tomei 500ml de água, mais alguma coisa no avião. Ai chegamos. Quando a gente chegou, a gente foi direto fazer compra no supermercado. Então compramos várias coisinhas saudáveis. Morango, uva, ovos, pãozinho integral, queijo, mertilo, iopró, enfim. E ai a gente foi procurar uma padaria pra almoçar, porém, ou um restaurante. Não encontramos. Então a gente foi naquela padaria que eu filmei e eu comi uma tapioca, que era a coisa mais saudável que tinha ali e acessível, tá? Porque as outras coisas estavam muito caras. Então esse foi meu almoço, digamos, já era umas 5 da tarde. Nisso a gente foi pra um evento lá na Oscar Freire da John John. Bom, ai lá não tinha comida, mas tinha drink, água e docinho, brigadeiro, leitininho, não. Eu quase comi um brigadeiro, mas eu não comi. E eu só tomei água. Ai lá eu tomei mais 275ml de água. Ai aqui eu tomei mais uma garrafinha. Então digamos que eu tomei hoje um litro de 700ml. Falta aí uns 300ml, eu vou matar agora. Não treinei, não fiz o treino do dia. E ai no evento só bebi água. Ai cheguei em casa e pedi os espetinhos que eu filmei. Eu falei que era um dois de boi, mas não, era um frango e um boi, nem eu lembrava. E com vinagrete, sem farofa, sem molho, sem nada. Acho que eu fiz uma boa escolha. E ai comi um chocolatinho de morosil, que é um chocolate fake, digamos assim, da farmestética. Com morosil que é o mesmo ativo que tem nas cápsulas, mas eu não trouxe as cápsulas da farmestética. Então eu comi o chocolatinho. E agora eu vou dormir. Então assim, eu comi pouca coisa hoje. Mas o pouco que eu comi foi saudável. Sempre que eu to viajando é um grande desafio. Porque é muito mais fácil pedir no delivery, coisa que não presta, do que coisa saudável. E como eu disse, eu não segui o desafio do dia hoje. Que era o ovo o dia inteiro e jejum intermitente. Acho que era isso. E amanhã eu também não vou seguir. É jejum intermitente. Ah não, amanhã eu vou seguir só o low carb. É jejum intermitente, mais low carb, mais falta do corpo. E amanhã eu preciso comer sem ser jejum intermitente, senão eu vou passar mal. Quando eu to viajando, a minha rotina é muito mais agressiva, assim, né? Então eu gasto muito mais energia. E ai se eu não me alimentar bem, eu fico passando mal, fico com dor de cabeça. Não é como uma rotina qualquer, assim, de dia a dia, né? Eu ando muito, eu fico ansiosa por causa dos eventos, enfim. Pra lá e pra cá, é uma demanda, uma carga energética maior de demanda. Então eu vou seguir o low carb, mas não o zero carb, porque eu não me adaptei bem ao zero carb. Vou no dia do zero. E vou... E o jejum eu não vou fazer. Eu vou acordar, vou tomar meu café da manhã, vou tentar dar logo meu treininho. O João vai também. Depois a gente vai nadar, talvez, pra compensar que hoje não teve treino. E é isso. Amanhã é o último dia do PowerFit. Pensando se eu continuo filmando ou não, porque no final de semana, ainda que eu não esteja mais no desafio, eu quero focar. Eu vou tirar um dia, assim, pra comer o que eu quiser também, né? Sem neuro. Mas eu quero permanecer, assim, focada. Que é muito bom, tá me fazendo muito bem. Vou dormir, nos vemos amanhã aqui em São Paulo. Um beijo. Tchau! Bom dia, sociedade! Sextou! Uuuu! Hoje é o último dia do PowerFit. Ai, que triste. Mas não é, não, o nosso dia último aqui. Mas eu continuo filmando. Gente, que vista, né? Socorro. Cafézinho da manhã por aqui, digno de hotel. Mas foi a gente mesmo que fez. Então temos frutinhas, ovinhos, pão integral, café preto, chá e mozzarella. Vou fazer o meu treino do dia, que hoje não vai ter golpe. Separei a manhã pra fazer. E aí eu vou fazer os exercícios que a gente disponibilizou mesmo na PowerFit. A academia gigante aqui deve fazer um super treino. Na verdade, tem tudo, tudo, tudo. Aí eu vou embromar por aqui mesmo. São 11h27 de sexta-feira. Acabei de subir. Gente! Ah, eu te perguntei, né? O avião tá pertinho, João. Acabei de subir da academia, fiz um treininho. E agora eu vou tomar um chazinho PowerFit. A gente vai subir pra piscina, pegar um sol, talvez nadar. Detalhe, eu não sei nadar, mas a gente vai nadar. Porque a correria hoje é mais pro meio da tarde até o fim. Porque eu vou pra um desfile de São Paulo fechando o Rio, que é 8h30 da noite. Então a gente vai pra lá mais cedo, óbvio. Mas até lá, né? Dá pra gente fazer coisas que não sejam correria. Porque São Paulo é assim. Quando você entra no múlti-correria, você não para nunca mais. Não come, não respira, não ri. Real! Não ri. Eu não consigo rir em São Paulo. Nem respirar, só fica assim. Vamos lá, vamos lá, pegar um trânsito. Uma hora, duas horas, cinco horas? O que é que tem pra comer? Nada saudável? Ok. Já tá na hora de ir? Já chegou? Não? Cinco horas de trânsito? Pediu um yakisoba, mas levemente arrependido. Porque assim, deu muito molho. Eu espero que isso tudo aqui não seja choro. Não é choro e puro, não. É um molhinho. Então tá bom. Um molhinho. Nunca comi um yakisoba tão ruim na minha vida. Eu pensei, vou pedir um yakisoba. Por quê? Massa vai me fortalecer. Porque eu sei que eu vou ficar mais horas e horas e horas sem comer. E aí veio isso. Esse molho de yakisoba. Horroroso. Péssimo. Essa sou eu errando no São Paulo Fashion Week. Tipo, não é uma pizza. Porque não tem, atualmente, nada saudável aqui. Vocês sabem que eu não pego leve com o meu outro eu, tá? Eu pego pesado. Mas hoje eu tenho que me defender. Porque ou eu comia aquela pizza ou eu desmaiava. Porque a gente tinha nada saudável pra comer no evento. Eu tava a hora sem comer. Porque minha última refeição tinha sido o molho de yakisoba. E aí eu comi o quê? Uma pizza. Sem querer comer. De verdade. Mas foi o que me salvou. O que me manteve viva. O que garantiu o meu close no Instagram. Senão eu estava onde? Embaixo da tumba. Juro. Cafézinho da manhã. Fiz um pão. Fiz um pão. Um pãozinho. Um toste, na verdade, né? Com queijo, tomate. Você não sabe fazer um pão, João? Um pão. Ah, café e frutinhas. Hoje não tá tão chique quanto o outro. Estou partindo para a academia. Trouxe dois conjuntinhos. Um rosa que eu usei ontem. E esse pretinho aqui pra hoje. Vou fazer um treino de musculação. E depois a gente vai sair pra almoçar. Olha esse picadinho. Almoço de hoje. Tudo saudável, gente. Isso aqui é arroz de couve-flor. É carninha. Farofinha de noites. Isso aqui é batata chips doce. É muito bom. Esse instrumento é muito bom. Você pede sem sofrer porque é tudo saudável. Esse restaurante se chama Madureira Suco. Sempre que eu tô em São Paulo, eles me convidam pra ir lá comer. E eu sempre amo porque é comida vegana. Aliás, tem comida vegana. É comida saudável e etc. Mas eu não comi só saudável, não. Eu comi sobremesa, que foi um bolo de cenoura e pudim. Parece exagerado, mas não. Tava eu e o João. Eu devo ter, sei lá, dado umas três garfadas em cada um. E super tranquilo. Eu queria mesmo me permitir comer alguma coisinha. Mesmo que tenha pegada saudável, a sobremesa não era saudável, não. Ainda que fosse chocolate 70, essa coisa toda. De entradinho foi um salmão maravilhoso. Um toste de salmão. Prato principal foi o picadinho, super tranquilo. Bem saudável, 100% saudável. Mas assim, eu não consegui comer tudo, tá? Eu deveria ter comido e aproveitado melhor o prato. Porque eu não gostei da farofinha de castanha. E aí eu fiquei... Ai, não sei. E a sobremesa que tava maravilhosa. Aí eu comi feliz, tranquila. E sem culpa, afinal de contas, o PowerFit já tinha acabado. E eu estava ali vivendo minhas férias pequeninas, né? Porque já, já começa o PowerFit Turbo 3 na terça-feira. Mas agora partiu. Barzinho, se acha que Deus quiser. Oiê! Diversão, 8h20. Acabamos de chegar em casa. A gente foi num barzinho. Eu tomei mais de 2 litros de água no bar. Sério. Muita água. Fiquei fazendo xixi eternamente. E aí pedi uma carninha. Que foi saudável, mas não muito. Porque tinha molho gorgonzola. É, tomei um drink. Gin, tônica, sem açúcar, sem nada. E é isso. Eu vou dormir. Que amanhã cedo tem... Vou de ir embora. Graças a Deus, gente. Graças a Deus! Paulistas, me desculpe. Mas eu amo a minha casinha. Tô sonhando com esse momento pra casa. Deixar tudo bonitinho, limpinho. Enfim. Mas tá tudo bem. Resumo de São Paulo. Eu acho que me saí muito bem. Não caí em tentações pouquíssimas. Posso contar no dedo, assim. Dei meu melhor. Consegui treinar. Ah, treinei até hoje, cara. Hoje e ontem. Na quinta que não deu, mas nem porque... Falta de vontade. Mas por excesso de demanda, né? A gente chegou. Já tinha que sair correndo pro evento e tal. Voltar. Aí não teve como. Mas os outros dias eu arrasei. Então eu estou orgulhosíssima. Amanhã eu vou bem cedo pra Vitória. A gente pega o voo de 7h20. E aí eu chego e vou direto pra Cioli. Que é onde minha família tem sítio. A gente vai ter a festa da família por lá. E aí lá eu conto pra vocês. Lá vai ser churrasco. Geralmente tem muitas sobremesas e etc. Vamos ver. Bom dia! Segunda-feira. Meu Deus. Simplesmente desapareci. Pega o dia de domingo assim, ó. Tira do calendário. Nada de tirar domingo do calendário, não. Vou passar pano pra você não, Letícia Cicato. Bom, o resumo do domingo foi. Fui pra Cioli, no sítio da minha família. A gente foi lá celebrar. E teve churrasco e etc. Eu comi tudo que eu quis. Comi pão de alho. Comi peijão tropeiro. Comi tudo. Carne, linguiça, tudo. Fiquei de boa na lagoa. Comi sobremesa. Inclusive, um doce maravilhoso com bolo doce de leite. Ai, que delícia. E é isso. Eu peguei leve comigo mesma. Tava exausta, muito cansada. Por isso eu não filmei nada. Não era porque eu tava errando, tá? Também não precisa entrar na nóia, na neura. Era porque eu tava muito cansada mesmo. Nesse dia a gente pegou um trânsito absurdo pra voltar pra casa. Então, eu não filmei nada no domingo. E comecei tudo de novo na segunda-feira. E aí é com você. Se esse vídeo tiver muitos comentários, significa que é pra eu continuar minha rotina de vida saudável. Na terça-feira começa o PowerFit Turbo 3. Então, são três dias de vida saudável, mas não chega a dar uma semana de vlog. Porém, eu vou continuar minha vida saudável porque é minha meta do ano. E aí, eu não sei se eu continuo filmando ou não. Deixo por vocês. Se inscreve, deixa o like se você quiser mais vídeos. E, claro, um comentário pra eu saber. Porque como eu vou adivinhar se isso aqui tá legal ou se vocês não aguentam mais. Um beijo. Tchau! 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 E assim ficou pronto.